Música R$2,00 A gente ganha nosso negócio aqui, deixa eu puxar a coberta aqui A gente pega a pessoa que tem uma posta alta R$3,00, R$4,00 E bota os dois, só bota R$4,00 e a 8 R$2,00 Aí você põe R$4,00 E de baixo você põe até os dois Eu disse que você põe até os dois Você põe até os dois